Estamos na via, aí peeps, tu que estás no YouTube, eu agora estou na live e já não faço live na Twitch, forra, estou a falar de toa, já não faço live no YouTube, é na Twitch, por isso se quiseres checar isso, está os links na descrição, pronto, esses rapazes só trollam aqui na Twitch, mas também tem os links na descrição e também não ando a, não ando a publicar vídeos porque estive na outra cidade e agora voltei, ia publicar a aliança do Horácio com blá blá blá, mas também foi bloqueado de novo, so, f*** isso, vamos checar aí o déjà vu, quem é que sugeriu aí, foi o Luizinho, oi YouTube, like aí em tropa, é mesmo seus feios, mas esse react vai ser muito fast também, oi macacos no YouTube, vocês são, a qualidade aqui está, o f***, o que isso parece estar a 400 pixels, pro dinheiro, por dinheiro, maclass, ohhh, Violence, Michaels, ohhh, 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 O que é isso? O que é isso? Olha o zumbi lá atrás, mano Se você é inscrito, não deixou, tipo, tu nunca viu, não Caralho, mano Olha, tudo que o Eric está aí a dizer é pra tu fazer, porra Mas, mano, olha o zumbi lá atrás O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah 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 Hummm... Nananano ele entrou fist... 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 Gostar. Foi mal para chamar a atenção Não era a intenção Fica tranquilo que de onde eu vim Então Larico não tem perdão Esse comédia é seguro Eu também seria Se fosse você Não estou aqui em cima do mundo Essa é a diferença entre você Vai ficar no ouro Em tacar na minha contada Acho que não conheço esse rapaz Este aqui é o C.J. Não, nunca ouvimos esse rapaz Acho que não conheço esse rapaz Acho que não conheço esse rapaz Tá bom, já vos falo aí Sh** Mas acho que nunca chegamos a Chacar esse rapaz ou não Damn nigga, what? É tudo ia falar emnahar É muito bem É tudo isso É muito bem É tudo isso É tudo isso É tudo isso É tudo isso É um homem É um homem Não é um homem Tá bom É um homem Não é o suficiente? Estude a sua profissão Cara, oi! Vocês aí do chat que... Que fazem sons? Ragnar abandonou nós Tem mais aí, Lord bro Mas aí É para tomar nota, gente O que se passou aqui no set? Mais dois pontos pelo... Man A terraça não falha Não falha, meu Never Never CJ, olha O sonho é dos CJ Mesmo até Ouvido é dos outros rapazes Mas mano Ok É a primeira vez que eu estou a ouvir o rapaz E ele não parece a mama Vocês que... Do pessoal que conhece o rapaz Digam aí o que acham dele Mas ele não parece a mama Se calhar vou lhe adicionar tipo Para o pessoal que vou começar a reagir agora Mas aí O que é que... O que é que nós íamos falar mesmo para o Pips do YouTube? Acho que já falei na intro Mas não me lembro Se tinha mais algum assistido para falar com eles Uma das melhores vozes da cena atual Oh, acredito Mas é isso, malucos Se quiserem entrar aí na live É na Twitch agora Não é no YouTube Que YouTube mandar tudo abaixo Segunda cena que eu tinha para dizer Ações que eu... Que eu tento publicar e não... Não consigo ETPM Que ainda hoje Olha aqui BT Bala A cobrar-me pelo ETPM não posso Porque está bloqueado Aliança do Orochi com mais Pips Que já me esqueci quem eram Também está bloqueado por isso It is what it is, nigga De resto Aí Eric, tens algo para dizer aí aos vacilões do YouTube? Tá demorando muito, Eric Escreve mais Vai Suba-me esse teclado, pô O meu é... O... O meu react de ETPM está bloqueado, já Não esqueçam vacilões Ok Exatamente isso Vá Tem mais seus feios